Uma informação extra para você que me acompanha aqui nas redes sociais, sempre trazendo as melhores informações para os pacientes com câncer, para as pessoas interessadas em saúde. Olha que extraordinário esta reportagem produzida por um jornal que eu admiro muito, que é o Jô e o Trigo, e a partir desta reportagem eu vou fazer diferentes colocações científicas para que você se livre deste corante que pode causar câncer. Lembrando, este corante que eu vou mostrar pode causar câncer e a maioria das pessoas continua consumindo porque não entendeu que uma alimentação adequada é fundamental durante o câncer. Então você que está junto comigo vai conhecer quem que é essa substância. Primeiro, eu vou mostrar aqui a reportagem do Jô e o Trigo, que é um jornal que eu admiro muito. Já tive pesquisa divulgada pelo Jô e o Trigo, tem feito um trabalho extraordinário de alerta para a população brasileira sobre os riscos dos alimentos que vocês estão consumindo e achando que são saudáveis e o título é o seguinte, Anvisa adia decisão sobre o uso de corante com o potencial de causar danos ao DNA. Esse corante se chama dióxido de titânio, não é mais considerado seguro pela Agência Regulatória Europeia, que é o EFSA, é a Anvisa da Comunidade Europeia, mas continua autorizado em quase 40 categorias de alimentos no Brasil. Então eu vou mostrar para vocês alguns alimentos que tem dióxido de titânio, vou mostrar para vocês o dióxido de titânio e também vou fazer as minhas colocações para que você fique livre de substâncias que possam formar câncer, possam acelerar câncer, possam piorar a sua vida cada vez mais. Então, obrigado aqui pela presença, obrigado aqui pela atenção, abri essa live exatamente por isso, para que a gente pudesse ter um espaço maior, uma rede maior para divulgação desse tipo de substância que pode causar dano no DNA, ou seja, pode ser cancerígeno, lembrando que quando a gente fala de câncer, todo câncer surge do dano ao DNA, não existe câncer que não surgiu sem o dano ao DNA. Alexander, o que é DNA? É o que determina a cor dos nossos olhos, determina a nossa estatura, determina as nossas características biológicas, físicas e assim por diante. E para você ter a ilustração do que é o DNA, que é uma dupla fita, que eu vou pegar o gene, eu vou trazer uma foto para deixar mais didático aqui para vocês. Olha que bacana, eu tenho a representação de um DNA, que é essa dupla fita, e ali onde tem como fosse uma luz, é uma forma didática de representar, é onde está ocorrendo o dano. Esse dano no DNA pode ser por conta do próprio irradiação solar, a gente sabe que quem toma muito sol sem proteção forma câncer, porque o sol destrói o DNA, então isso existe a possibilidade de formar câncer. A gente sabe que tem ação de vírus e bactérias, o HPV pode destruir o DNA, então forma câncer de colo uterino, a gente sabe que o HPV, o Helicobacter pylori, também pode danificar o DNA, assim como eu estou tentando ilustrar aqui, e formar câncer no estômago, e nós sabemos que um dos grandes responsáveis pela formação do câncer no Brasil e no mundo é o estilo de vida. Então, você que não faz atividade física, você que consome muito carboidrato e está ficando acima do peso, você que consome alimentos carregados de agrotóxico, entre eles o açúcar, entre eles óleo de soja, milho, gerassol, canola, algodão, existem venenos ali dentro que podem danificar o seu DNA, mas não só eles, existem também corantes conservantes que podem também danificar o seu DNA, e um dos corantes que está sendo apontado como responsável ao dano no DNA, se chama dióxido de titânio, que é esse cara aqui. Eu vou parar de compartilhar para que minha tela fique maior, nós compramos para mostrar para você esse dióxido de titânio, então, aqui na embalagem tem esse corante, eu vou parar de compartilhar para minha tela ficar maior, vou abrir aqui ó, e tem um pozinho branco, você consegue ver um pozinho branco, que dá cor à tinta, dá cor a cosmético e dá cor a alimentos, inclusive em cosmético também, quem usa deve tomar cuidado, deve ficar alerta em relação a essa situação. Então, qual que é o ponto especial? Cai até um pouquinho na minha mão, mas depois é só lavar, eu não estou enfiando ele na boca e não vou fazer isso mais vezes. Um ponto especial que a gente precisa destacar, é onde você encontra esse dióxido de titânio, que talvez você esteja consumindo e não sabe. Os meus pacientes já sabem isso desde o primeiro dia de consulta. Antes da Anvisa proibir ou não proibir, porque ela está empurrando com a barriga, antes da EFSA falar que isso é cancerígeno, eu já tirava isso há décadas dos meus pacientes, e muitas vezes você, que não tem acesso às melhores informações, ficou por fora disso, mas eu vou trazer para você essa informação de uma forma mais didática. Eu sempre falei que não poderia consumir os alimentos que eu vou mostrar, sempre disse isso, mas hoje eu vou mostrar de maneira mais direta. Então, os alimentos que contêm dióxido de titânio, de acordo com o joio e o trigo, essa foto é do joio e o trigo, não estou falando que essa empresa é irresponsável, estou apenas mostrando que ela tem essa substância chamada dióxido de titânio, ela tem essa substância que pode danificar o DNA. Você vai esperar a Anvisa proibir o dióxido de titânio para você parar de consumir tang? Até quando você vai fazer isso? Mas não é só isso que o joio e o trigo mostrou com a presença de dióxido de titânio, que é uma substância potencialmente cancerígena. Ela também mostrou a presença desse iogurte, iogurte com cereais. Você dá isso para o seu filho? Será que é por isso que nós temos a principal causa de morte em crianças e adolescentes do câncer? Seria esse o real problema? Vou mais longe, não paro nesse produto. Tem outros aqui que eu vou colocar, escolher outro. famosos macarrões prontos. E aí nós temos esse macarrão do Chico Bento, da Nissimiojo. Você vai continuar consumindo o macarrão pronto? Vou mais longe. Tem mais aqui para mostrar para vocês. Esses bolinhos... Opa, não compartilhou. Cadê? Esse bolinho aí da Mônica ou outros bolinhos estilo da Mônica que são vendidos para crianças? Vocês vão continuar comprando esse tipo de produto? Vou mostrar mais aqui. Abalamentos. Também tem dióxido de titânio. Você vai continuar consumindo esse tipo de substância? Vai continuar colocando isso na mesa da sua família, das pessoas que você ama? E trago mais um que também foi divulgado pelo Jô e o Trigo. Todos esses alimentos foram divulgados por eles. Eu estou replicando. Foi dessa marca de alho, molho de alho que muitas famílias compram. Em vez de comprar o alho in natura e utilizar, fica comprando produtos processados para colocar dentro da boca da sua família. Não faça isso. E aí eu trago os alimentos que tem... Tem mais um do Jô e o Trigo. Eu não sei pronunciar porque eu nem... Nunca tinha ouvido falar desse tipo de balinha de chocolatinho. Skittles, eu acho que se chama. Também tem a presença de dióxido de titânio. Mas não para aí. Agora eu vou mostrar algumas categorias alimentares que tem o dióxido de titânio, que é uma substância potencialmente cancerígena. E você talvez já esteja acostumado a ouvir eu falar que pão de forma não é indicado comer. Não é de hoje que eu falo que essa porcaria... O glúten não é o vilão. O vilão são as porcarias adicionadas ao pão de forma, que por sinal tem 35 aditivos. Dentre um deles, o dióxido de titânio. E você, talvez, ou alguém que você conheça, continua ingerindo ele todo dia ou toda semana. Ou a famosa bisnaguinha, que também tem dióxido de titânio. Ou eu posso pegar outro aqui, farináceo, porcaria, cheio de coisas não adequadas para a sua saúde, que é a bolacha de água e sal. Ou biscoito de água também tem a presença do dióxido de titânio. Vamos avançar mais um pouquinho. Mais outro aqui que eu sempre falo, que a bolacha recheada, sejam ela de qual tipo for, a presença de uma substância potencialmente cancerígena. E aí a gente avança mais um pouco e mostra para você o cereal matinal, que muitas crianças, milhões de crianças do Brasil, consomem, infelizmente, essa porcaria de aditivo que está presente nele. Sem contar o açúcar, sem contar outras peculiaridades ruins que tem nesse produto. E aí eu mostro a margarina, que tem influenciadores digitais, com milhões de seguidores, divulgando que margarina é saudável, só se for na casa dele, com todo respeito a essa pessoa. Porque a margarina é a pior gordura que existe, e além do mais, ela tem vários aditivos, dentre um deles cancerígeno também. Existem outros, como BHT e BHA, que estão na margarina e que estão nos farinassos porcaria que eu mostrei, que também já são considerados cancerígenos, e as pessoas continuam consumindo esse lixo de alimento. Desculpa usar essa expressão, mas eu não consigo pensar numa outra forma de categorizar o quão grave é alguém continuar consumindo esses produtos, que eu trago em primeira mão para vocês, para chamar mais uma vez a consciência, o alerta, e a importância da alimentação adequada durante o tratamento do câncer. Os alimentos que eu mostrei, normalmente eu já falava para todas as pessoas, que são alimentos processados, ultraprocessados, mas a gente tem mais um reforço científico, mostrando que isso é inadequado para a sua vida e para a sua saúde. Mas, infelizmente, muitas pessoas continuarão consumindo isso, não porque elas não importam com o que eu estou falando, mas porque elas não vão ter acesso a esse conteúdo que eu estou divulgando. Então, eu peço a gentileza de compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que você ama, você compartilhar com as pessoas que você gosta, você que está vendo gravado, pegar o link e mandar nos grupos de WhatsApp, no grupo de pessoas que você realmente deseja que vivam mais e melhor. Não é possível existir vida se você continua colocando porcaria dentro da sua boca, tá bom? A mensagem hoje era rápida, era especial, e era para alertar você de que é possível ter uma alimentação adequada, e nutritiva e equilibrada ao lado de um bom nutricionista. Então, fica aí o meu grande abraço, fiquem com Deus e compartilhem esse conteúdo até dar calo no seu dedo. Um forte abraço!